Isso aqui, ó, Gradiente toca muito! Ah, toca muito! Não, não, não. É toca muito! E toca mais de 10 horas de MP3 num CD. Ah, é? É, e festa daqui pra frente vai ser assim, meu amigo. Você coloca o CD pra tocar no Gradiente, toca muito, esquece. Olha o máximo! Não! Como não? Eu sou DJ! Nova linha Mini System toca muito. Mais de 10 horas de MP3 por CD em alto e bom som. Isso é Gradiente. Obrigado.